A onda do Slime chega ao Royal Plaza Shopping. Os pequenos poderão colocar a mão na massa, personalizar sua criação e levá-la pra casa tudo de graça. De 14 a 28 de janeiro na Praça de Eventos. O evento é gratuito. Royal Plaza Shopping é assim, tão perto de mim. O evento é gratuito.